O programa? Vamos lá. Vamos para vídeos da internet, então, olha. Mais um pai do ano. Olha o imbecil, cara. Nossa, cara. Só faltava ser uma moita de espinho, aquelas de espinho. Só animar a criança, né? Bom, é isso aí que teus amigos fazem quando você fica bêbado. Olha só. Nossa. Olha o estado da criança. Aí. Muito bom, muito bom. Essa é uma boa. Boa ideia. Gangorra humana. Ah, eu já vi isso aí. Olha, cara. Deixa eu botar aí pra mim porra, não vou ver se. Ah, isso é legal pra caramba. Deixa eu botar aí pra mim porra, não vou ver se. Isso aqui tá todo. Isso aí não é gangorra. Isso aí é catapulta humana, praticamente. Mais um motorista sem controle. Olha só. Olha lá. Boa. Boa. Olha o Elias indo pra morrer. Olha lá. É o remoto. Olha lá. E o cara ficou em sininho ali. É, que legal. Ó, vamos agora pra animais incríveis e vamos falar do ranking agora, né? É, o ranking com os animais mais mal criados desses últimos seis episódios que a gente exibiu. Então, roda aí. Pra começar, três garotos que sabem aprontar. Mas isso é brincadeira de criança comparado com o que fizeram com o carro do Tom. Nosso próximo indicado, Nero, um gato, não é apenas elétrico. Ele escala paredes. Se pendurem, corre mãos. E está começando a encher a paciência da sua dona. O Nero elétrico entra em tudo. Nero também se interessa por moda. Ele escolhe a dedo os tecidos pra forrar sua cama. E no último dia das bruxas, ele ajustou a barra do vestido da Lady Gaga e quase desenrolou a múmia. Mas são as toalhas de papel que o deixam louco de verdade. Mas ele é mais louco do que a Cammy carente? A queridinha da professora que quer que a senhora Youssef deixe a sua classe na mão todos os dias? Apenas uma das muitas evidências que o ritual matutino de Cammy deixou nas roupas de Mandy. Mas Cammy se vinga destruindo a casa dos Youssefs em New Hampshire sempre que eles saem. Mas os danos causados por Cammy ao longo dos anos exigem mais do que apenas band-aids. 10 mil dólares pode parecer difícil de engolir. Mas não para Honey Bun. A mente criminosa por trás de um assalto à joalheria de Chuck e Ann Roberts na Georgia. Mas Chuck e Ann não faziam ideia de que Honey Bun tinha a mão leve. E um fraco por pedras preciosas. Até o dia em que Chuck deixou um envelope de plástico com dois diamantes em sua mesa. Valor total? 10 mil dólares. E o que ele encontrou foi um tesouro irresistível. Na forma de deliciosos diamantes. Foi quando Chuck percebeu que eles estavam dentro de Honey Bun. E levou o Honey Bun para o veterinário. Então, o Dr. Watley recomendou um método tradicional. Ann foi para casa, esticou alguns tapetes higiênicos e ficou lá esperando. Na mesma tarde, Honey Bun devolveu os diamantes em estado bruto. O resgate foi meio sujo, mas compensou o esforço. Os diamantes podem ser o melhor amigo de uma garota. Mas esse cachorrinho encontrou seus tesouros no lixo. Magi, você ia no garoto? Por anos, Magi, o comilão, literalmente destruiu a casa de suas donas. Mas a comida favorita de Magi vem de uma lata. A lata de lixo. E se uma delas estiver dando mole pela casa, Magi vai encontrá-la. Tudo isso aconteceu quando a mãe de Magi teve que sair por alguns minutos e se esqueceu de fechar as portas. Rebeca chegou a instalar uma câmera escondida para pegar Madi no flagra. Madi não perde tempo. Em cinco minutos, ele está diante da câmera, pronto para gravar. Hum, essa lixeira do banheiro está ótima. Obrigado. Madi, o adorável comilão, foi pego no flagra não uma, mas duas vezes. Mas qual deles será o mais mal criado dos mal criados? Este troféu vai para o bicho de estimação que não sabe quando abrir mão. Cammy. Ela se pendurou na dona para ser coroada o bicho mais mal criado da semana. Está aí, os bichinhos maravilhosos, bonitinhos, meu filho. Bonitinhos e os capetas. Mas aí também é muito da personalidade do dono isso. Não, é. Ah, claro que sim. Cachorrido é só para uma personalidade. Você, por exemplo. A minha cachorra vem dormindo lá em casa. Uou! Quem será que ela puxou? Apesar que faz tempo que o teu relógio não desperta, né? Por quê? Você tem chegado no horário atualmente? Não, estou sempre. Estou sempre, estou sempre. Estou sempre, estou sempre. Está sempre. A cachorra da minha ex-mulher, meu, não podia, estava todo dia no cio. Eu não sei quem ela puxou. Eu não sei quem ela puxou. Eu não sou. Vamos mandar abraço. Vamos mandar abraço. O Rafael tinha que ter uma ovelha, né? Para ser a cara dele, tinha que ser uma ovelha. Mas eu quero mandar abraço. Vamos mandar abraço? E o Lúcio, aquele mamute do... Era do gelo. Era do gelo, é. O Mar... O Mar? O Martin? Não, não, é. Merlin. Não, não. Merlin é aquele peixe, pô. Como é que é o nome? Mane, Mane, Mane. Mene, Mene. Mene, Mene. É igualzinho, cara. É igualzinho. Mandar abraço, cara. Mandar abraço. Vai, manda abraço. Tá, tá. Maria, Cristine e a Evelyn de Ponta Grossa. Um grande beijo. Um beijo também para a Maiara, que mora aqui em Curitiba. O Guilherme... O quê? Kerscher. Kerscher. Kerscher, de Jucas do Sul. Grande abraço. O Everton, de Sarandim, também. Um abraço para ele. Vamos levar. Já voltamos para o Pai Salamista, então não sai daí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto